Olá, meus amadinhos, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. E dando uma passadinha, gente, pra falar pra vocês do meu cachorrinho. Eu fiz um vídeo aí falando que ele foi espancado e ele ficou paraplégico, né? Com a coluna machucada, não andava e ele já tinha sido livre de um ataque de fera, né? Eu fiz um videozinho aí falando e eu estava aqui sentada, bem aqui onde eu estou sentada, nessa cadeirinha vermelha, né? E olho ali pra fora, eu sento aqui na área, né? E fico olhando pra ali. E eu estava entertido aqui, olhando uns vídeos aqui. De repente, eu olho lá pra fora, o Jacob, ele vem andando pro rumo do bebedouro da água, onde é que tem água que corre livre pra eles tomarem, andando normal, com os pezinhos meio pisando duro. E o meu coração acelerou de alegria, gente. Falei, não é possível, fui lá hoje cedo. Tratei dele deitado, levei ração pra ele, nem levantar não levantava, porque não conseguia, estava duro, né? Paralisado. Eu olho pra lá, o cachorro andando. E eu fiquei muito feliz, corri e peguei o celular pra filmar pra vocês lá, ver ele no bebedouro tomando água. E fiz uma forcinha pra ele caminhar, pra vocês verem. Vamos lá acompanhar o vídeo que eu filmei pra vocês verem. Meu Deus, olha, Amadinhos, olha o meu cachorrinho. Fiquei até surpresa. Ai, que felicidade. Hoje foi o primeiro dia que ele andou. Até assustei, eu olhei e vi ele andando. Vinha para o rumo da água, bebe a água, levantou do nada. Ai, glória a Deus, que maravilha. Ontem eu estava bem desanimada com ele, que ele nem andava no locomovia do lugar, né? E agora, de repente, eu olho e ele vem pro rumo da água, saiu da casinha e veio pra água beber. Olha, eu vou filmar aqui até vocês verem como que ele está. O Diego foi machucado, né? E ele ficou paralítico, não estava andando. Diego, vem cá, vem. Vem. Vamos ver como que ele está andando. Vem cá, tamo, ó. Tamo, Diego. Tamo, ó. Vem cá, mamãe. Diego, vem. Ai, gente, meu coração está feliz, viu? Muito feliz, que eu não esperava, assim, de repente. Vem. Vem cá. Ele estava tendo dificuldade. A gente tinha que levar água, ele comia deitado, bebia água deitado, fazia necessidade fisiológica, todo deitado. Mas que maravilha. Glória a Deus. Mais uma vitória, viu? Mais uma vitória para ele, porque... Que bom, gente. Não tem nem palavra para expressar. Tamanho da alegria que está no meu coração. Um cachorro, hein? Se fosse uma pessoa, certamente estava gritando de felicidade. Porque um cachorro... E a felicidade já está assim, olha. Ele sentou por ali, perto da água. Que maravilha, gente. E é um... É longinha a casinha, ó. Deixa eu mostrar. Ele estava lá no fundo, lá, ó. E quando eu olhei, ele já estava chegando aqui, em pé, andando. Eu corri e peguei o celular para me marcar, anotar, né? Para gravar, porque... Não estava andando. Vale a pena a gente não desistir, né? Ontem eu falei para o meu esposo. Eu acho que o Jacob vai recuperar. Porque ele não está andando. Eu acredito que estava inchado. Que os nervos estavam doloridos. E hoje ele levantou, né? Então vale a pena quando a gente não desiste, né? Da mínimas coisas. E acreditando que... Olha que gracinha. Que gracinha. Dá até vontade de chorar. Né, Jacob? Vem cá, vem. Vem. Tamo, ó. Vem. Vem cá para o pessoal ver que você está andando. Ele deitou ali. Ele não quer vir agora. Eu queria fazer ele vir cá para vocês verem. Que ele caminhou firme com os dois pés. Para quem estava de arrasto. Tombava de um lado para o outro para se arrastar. Porque não dava conta de firmar as patinhas traseiras. Mas então é isso aí, tá? Eu já pude mostrar para vocês. Que o Jacob está recuperando. Tá bom? É isso aí, gente. Eu vim só mostrar para vocês. A recuperação do Jacob. Tá bom? Tchau, tchau. E depois eu vou voltar mostrando mais, tá? Olha. Ele escutou um estralo para cá. Ele já veio. Eu vou pegar alguma coisa. Algum alimento para ver se chama atenção para ele vir cá. Peguei um franguinho para dar para ele. Vamos ver se ele vem. Tamo, Jacob? Tamo? Vem. Vem. Vem cá, vem. Tamo? Jacob. Tamo? Olha que ele levantando. Vem, Jacob. Tamo? Vem, papá. Vem, meu filho. Tamo? Tamo, nego? Tamo, Jacob. Vem. Ele deu até um trotinho. Que maravilha, gente. E os outros estão aqui. O Jacob está curado. Glória a Deus. O Jacob está curado. O Jacob sarou. Que maravilha. Vamos ver. Eu estou querendo dar para ele. Mas tem um punhado de cachorro aqui. Glória a Deus. Ele deu conta até de defender. Gente, que maravilha. Eu gosto muito dele. Eu falei, ele é meu meninão. Ele comeu, olha. Ele deu conta de sair de lá. Veio para cá. E eu estou alegre. Gente, é alegria sem tamanho. Sem tamanho mesmo. Porque é chato a gente perder o bichinho que a gente cria. E eu achei que ele não ia sobreviver. Porque eu estava meio desanimada ontem com ele. Mas para incentivar meu esposo. Eu falei que eu achava que ele ia escapar. Porque vale muito, né? Uma palavra de incentivo. E o Jacob, maravilha. Ele estava alimentando super bem. Só que deitado, viu? Olha. Ele está assim, pisando meio duro. Mas sinal que dá agora. Ele não entreva mais. Oh, que maravilha, gente. Vocês que ficaram alegres por essa vitória. Deixe o seu comentário aí, tá? Pode dizer glória a Deus. Porque até dos animaizinhos da gente. Deus cuida. Né, Jacob? Que maravilha. Então é isso aí, meu pessoal. É isso aí que eu mostrei para vocês. Foi uma coisa surpreendente. Assim, de repente. Ele não estava andando. Hoje eu fui lá, dei comida para ele de manhãzinha. Agora já é quase uma hora. Quase meio-dia, né? Acho que sim, né? Eu olhei. Já tem pouco tempo. Não olhei por agora, né? Era onze e pouca. Já deve ser o meio-dia para uma hora. E eu cedo fui lá, dei alimento para ele deitado. Porque ele não levantava. Fiquei até surpresa. Eu vejo a minha palavra que eu estou emocionada mesmo. Porque ele levantou. Eu não estava esperando que ele levantasse. Eu olho para lá o cachorro. Ele vem andando, né? De direção para tomar água. Então é isso aí, tá bom? Obrigado vocês que torceram para que ele recuperasse. Então o meu cachorro está andando. Aleluia. Tá bom? Obrigado. Obrigado.